A Cidade de Governador registrou um duplo homicídio. De acordo com as informações da polícia, as vítimas estavam próximas e foram alvejadas com armas de fogo de grosso calibre, inclusive em um ataque sequenciado. Elas morreram no local e o ITEP realizou a perícia para tentar descobrir evidências que possam ajudar nas investigações. Domingo violento aqui na cidade de Governador de Serrosado, a 35 quilômetros de Mossoró, onde a equipe do Ronda Policial se encontra nesse momento. Duas pessoas foram assassinadas em intervalo de menos de 20 minutos. O primeiro crime aconteceu aqui, bem próximo à agência do Banco do Brasil. Um jovem de 24 anos de idade, identificado como André Alves da Costa Braga, foi assassinado a tiros. Segundo informações da polícia militar, homens em um gol de cor branca chegaram aqui no momento em que o jovem saía de casa e subia na sua motocicleta e foi executado com vários tiros. Inclusive, o corpo está ainda estendido ao solo, a motocicleta está bem à frente, fita de isolamento da polícia militar, isolamento que foi feito para preservar o local desse homicídio. Para que a equipe do ITEP de Mossoró, que já foi acionada, como também a delegacia de plantão, para que o trabalho de perícia seja feito aqui no local. Os dois crimes ainda intrigam a polícia militar. Não se sabe verdadeiramente se um caso tem ligação com o outro. Possivelmente sim, mas aí só a investigação da polícia judiciária pode afirmar essa situação. Aqui no local, após esse homicídio, um outro mais à distância. Nós vamos sair aqui desse local para ir no outro local do homicídio e foi rapidamente, aconteceu esses dois assassinatos aqui na cidade de Governador de Ser Rosado. A gente vai acompanhar o trabalho da perícia e também tentar um contato com a polícia civil para saber se isso caracteriza um duplo homicídio ou não. A polícia informou que a vítima aqui não tinha nenhuma passagem por delegacias. Aqui no local, a gente vai conversar agora com o sargento Souza Couto, que está fazendo o trabalho de isolamento e ele vai dar informações preliminares que a polícia militar recebeu a partir do momento desse assassinato aqui nesse local. Não recebemos obrigação, não recebemos nada, né? Tinha as conversas de grupo de WhatsApp que havia tiros. A gente passando na principal, a gente viu os tumultos de gente. Viemos, foi confirmado o óbito do rapaz. A gente agora, a polícia ainda não confirma se esse crime aqui tem ligação com o outro que aconteceu logo em seguida. Não, mas provavelmente sim. Um gol branco, com as mesmas características, provavelmente tem a ligação, sim. A polícia tem alguma informação se essa vítima aqui tinha alguma passagem pela polícia? Não, não, tinha não. Agora o irmão dele tinha. O irmão dele, inclusive, está sendo monitorado, né? Tornou zelado. E eles tinham... pareciam muito. Então, de início, pode ter essa linha de investigação da polícia judiciária, né? Uma morte por engano, né? Tornou zelado. Tornou zelado. Tornou zelado. Tornou zelado. Tornou zelado. Tornou zelado.